Olá, me foi providencial aquela mensagem que receberam a pouco da minha filha a respeito de que nós estamos aqui só de passagem, que esta aqui, esta é a nossa morada. A nossa morada temporária e que o que está nos esperando é provavelmente um mundo maior, sem fronteiras, sem tempo, de harmonia. Sempre me refiro quando fala do ser humano ou de qualquer ser vivo sobre a face da terra e que ele é semelhante ao que? A um imã, um imã que atrai toda aquela limalha, tudo aquilo à sua volta. Mas quando aquela limalha perde a sua liga, a sua energia, ela despenca. Eu acredito que assim é o corpo humano. Enquanto ele está ali, vivo, andando, com aquela energia dentro dele que o mantém ativo, ele se mantém. Mas com o passar do tempo, assim como uma casa bastante usada, muito velha, que com o tempo desaba, também essa nossa casa, esse nosso corpo em volta dessa energia existente, e com o tempo se desgasta, envelhece, perde a sua liga e vai se desfazendo. Então, nesse momento em que esse corpo já não consegue mais manter aquela energia, a alma, como nós chamamos, então ele se entrega, se deita, e ali creio que muitos já notaram, a energia é obrigada a abandonar o corpo. A alma é obrigada a abandonar o corpo. E o que sobra? Uma massa inerte que vai se decompor. Enquanto a energia, a nossa energia que nos mantinha de pé, que estava com nós, a nossa alma, ela simplesmente desaparece. Não temos noção de para onde ela vai. Está além do nosso conhecimento. Nós não sabemos porque quem criou tudo isso, fez tudo isso. Tem uma inteligência, provavelmente diferente da nossa, se não já teríamos captado alguma coisa. É uma inteligência que vai além do nosso conhecimento, que nós não alcançamos. assim como não sabemos, muitos não sabem como é que fica a imagem da televisão à nossa casa, como é que o fio elétrico conduz energia, como é que o telefone funciona. A grande maioria não sabe. E o total de seres humanos desconhecem esse segredo da nossa existência. Mas com certeza o corpo desfalece e desaparece. E não sabemos como, nem porque ou como vai ser. Mas a nossa energia, ela não desaparece. Ela sai daqui, desse corpo, de qualquer corpo, e essa alma se vai. Como dizem todas as religiões, vai de encontro a Deus. Então, espero que todos tenham apreciado um pouco da minha filosofia, do meu ponto de vista. E lhes convido, lhes digo que isto é de se pensar. É de se pensar. É de se pensar. É de se pensar. O que é isso?